E aí galera, eu vou estar ensinando a vocês a criar uma imagem ISO pelo Nero. Você vai aqui no Nero, tanto faz como criar CD de dados, como DVD de dados. Vamos aqui, CD de dados, aí você vai adicionar. Um arquivo que você queira transformar em ISO. Vamos transformar aqui essa pasta aqui, download, adicionar, veja que ela está aqui, aí você vai avançar. Aqui nessa aba vai estar aqui o destino da sua gravadora, caso você queira gravar direto no CD. E aqui está imagem recorde, ou seja, criar uma imagem. Então, você vai clicar aqui. Aí aqui você vai dar um nome para o seu documento. Você tem que criar aqui um nome, teste de imagem ISO. De imagem ISO. Isso aqui é só o nome que eu estou botando aqui. Aí você vem aqui nessa aba aqui e vai colocar ISO imagem. Que é a imagem ISO. Aí clica em salvar. Veja que ela já está criando. E pronto. Está criada a sua imagem ISO. Isso aqui é ela. No próximo vídeo eu vou estar ensinando a como descompactar a imagem ISO. Valeu galera. Tchau. 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 Tchau.